Eu tive um sonho com My Little Raver E ela veio todinha de plástico Era mais branca que branca de neve Bem mais bonita que Madonna Beige Todas as Bibas ficarão felizes Se todos bofs requebrarem com elas Madonna Beige Tecno é muito love My Little Raver eu sou minha 9 V Eu tive um sonho com My Little Raver E ela veio todinha de plástico Eu tive um sonho com My Little Raver